Música Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Vamos aprender rapidamente como é simples acessar o monitor do sistema do Ubuntu Que no Windows é conhecido como Ctrl Alt Del, que você encerra certos aplicativos Isso acontece quando algum programa, as vezes que ele tem um código mal feito Ou devido a configuração da máquina, existem diversos fatores que um aplicativo trava Eu vou usar o exemplo do navegador Google Chrome aberto E eu vou acessar o monitor do sistema, como que eu faço isso? No menu iniciar, sabemos que encontramos o programa escrevendo Então se digitarmos monitor, já aparece aqui monitor do sistema Esse monitor do sistema tem várias opções Por exemplo, processos, aqui é tudo que está aberto no meu sistema Como o Google Chrome E logo aqui à direita, eu finalizo ele É só isso? Sim Eu vou finalizar Observe que no lançador, no menu à esquerda, ele está aberto Agora eu vou finalizar o processo Ele pergunta se eu desejo terminar o processo selecionado Olha, terminar o processo pode destruir seus dados Interromper a sessão atual ou criar um risco de segurança Apenas o processo que não responde deve ser terminado Então eu estou mostrando como exemplo Claro, ele vai te notificar sim Porque isso aqui é uma opção avançada E realmente, dependendo do que você encerrar Pode até fazer travar Por exemplo, se você encerrar um aplicativo que é do sistema Que faz ele funcionar Você vai danificar Claro, reiniciando Voltando, você volta com a função Então, utilize Terminar o processo Apenas aquilo que você sabe Que você está finalizando Ok? Então, terminar o processo Marquei E olha só Ele está aqui Ele está aqui como um atalho Mas ele não está mais aberto Porque quando eu abro um aplicativo Qual abre o navegador do Google Ele adicionou como um atalho automaticamente Porque esse menu faz isso Só que ele não está aberto Inclusive, se eu clicar o botão direito Desbloqueado o lançador Ele não está com um atalho aqui Isso aqui é outra coisa, né? Mas só que vocês acham que não tem encerrado E foi encerrado E aqui percebemos que não encontramos mais ele Em ver Você pode ver Processos ativos Todos os processos Meus processos E as dependências Essas dependências É interessante que você observa Qual Aqui vai dependente de qual Olha só Então, isso daqui Abaixo Está relacionado ao Firefox Relacionado ao Gnome E assim por diante Em recursos Podemos ver O desempenho Da máquina Por exemplo Esse computador Ele tem 4 GB de memória Aqui marcado como 3,9 Ele mostra Quanto está sendo utilizado 31% Ou seja Tem bastante memória livre Aqui mostra O histórico Da CPU É histórico Da rede Isso aqui é relacionado A conexão Da internet Os megabits Que é diferente De megabytes Que é para arquivo Aqui é conexão De internet De memória E do computador Em si Da CPU Olha só Então são dados Mostrando as informações E em sistema Em sistema De arquivos Podemos ver O nosso HD Rapidamente A quantidade Total Que ele tem Disponível E em uso E até uma barra Que mostra Quanto está usando Claro Existe uma opção Que mostra mais diretamente Partições Só do HD Aqui estamos monitorando O sistema Vendo os recursos Os processos abertos Então isso aqui É uma opção avançada Que é conhecida por muitos Do Windows O Control Alt Del Que eu estou mostrando Como que acessa Aqui no Linux Ubuntu Concluímos Essa videoaula Não deixe de se inscrever No canal Para acompanhar mais o projeto E ajudar Que possamos crescer Juntos Para que a nossa equipe Possa continuar A estar criando conteúdo Você está ajudando Compartilhando a aula Comentando Seja um comentário simples Não importa Todo comentário É válido Crítica Sugestão Tudo